O Terraform, ele é um binário que lê esses arquivos, que eles são em HCL, e aí ele vai ler as suas credenciais, que é essa que eu tô configurando agora, e ele vai entender, ah, ela quer botar isso nesse provider, que tem, né, esse password, então, tipo assim, essas credenciais são como se fosse um usuário de senha, aí ele vai se logar lá na nuvem e ele vai criar isso lá, só que a diferença é que o Terraform, ele salva estado, então, tipo, antes dele criar, ele vai fazer um match lá na nuvem e vai perguntar, ô AWS, você já tem essa porra aqui? Aí ele vai falar assim, amigo, não tem essa porra aqui, aí ele vai falar assim, beleza, ele vai pegar e ele vai criar, agora, se ele vai perguntar, porra, amigo, você tem essa porra aí? Ele vai falar assim, tem essa porra aí, amigo, aí ele vai pegar e não vai criar porra nenhuma, ele vai pegar e falar assim, ah, mano, tá tudo certinho, fica de boa aí, entendeu? Terraform init, você pode criar um alias e aí vira só TF, vou ver se eu faço isso daqui a pouco pra tornar mais fácil. Pra quem não conhece, tá, o Terraform Workspace, ele é diferente do Terraform Workspace, que tem dois Terraform Workspace, né, tem o Terraform Workspace, que é o comando pra você trocar o estado, tem o Terraform Workspace, que é, tipo, na nuvem, parece um bagulho assim. Workspace, você consegue manejar diferentes arquivos de estado. O problema de você manejar tudo no Workspace só, é que, tipo assim, você pode sem querer apagar arquivos de staging, de production, de outros environments, né, de outros ambientes. E aí, quando você separa isso por Workspace, você tem certeza de que você tá trabalhando no Workspace de produção, ou no Workspace de staging. Meu amigo, ele dá a Terraform Apply direto, agora meu Tech Lead, ele já dá, ele dá a Terraform Plane, e ele dá com output pra um temp lá, XYZ, tipo, temp barra plano, porque ele quer ter certeza de que aquilo que ele tá vendo é o que vai ser aplicado. E tem gente que só dá a Terraform Plane no módulo, e eras isso, porque o Arever tem confiança em Deus, tá ligado? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Nossa, mano, tá aparecendo uma antena na minha cabeça, velho. Nossa, não deu não. Quem não manja a Terraform, o que a gente tá fazendo aqui, tá? A gente tem um código, tá? Eu não vou entrar muito em especificações, tipo assim, o que que é um HCL, o que que é isso aqui, o que que é um Root Modo, porque o curso já me deu essa base e tal, e a ideia seria aqui fazer um hands-on mesmo. Se alguém tiver uma dúvida específica, vocês podem perguntar, tá? Não tem problema não. Mas, qual que é a ideia, tá? A gente já tem um módulo aqui, que é esse módulo Servers, e a gente tem o Root Modo aqui, que é esse TerraFile, beleza? E ele puxa o módulo de Servers. E acontece, eu dei um Terraform Plane, Alt Blah, né, depois eu só troquei pra um Temp, Barra Blah. E o que que ele faz aqui, né? Ele tá criando uma máquina. A maneira do Terraform é que ele é bem visível, né? Então, tipo assim, ele é visível em cores, se você não consegue enxergar cores, ele é intuitivo, né? Então, se eu tô adicionando, ele vai colocar um mais, se eu tô retirando, é um menos. E ele vai falar, created, ele vai falar, ah, tô removendo, replaced, tô substituindo. Aqui, ele vai criar tudo. Tem coisas que você só vai descobrir depois que você jogar a máquina lá na AWS. Então, tipo assim, porra. A EMI já sei qual que é, porque é um requisito básico de uma criação de uma instância AWS, é você ter uma imagem, né, da máquina. Tagname, também é interessante você colocar tagname. É, o que mais que a gente colocou aqui? É o tamanho da máquina, esse também é requisito, você tem que passar o tamanho da máquina. Por que que eu tô passando uma T2 Micro? Porque T2 Micro, ela é free tier. O que que é free tier? Free tiers quer dizer que o recurso, ele não vai ser cobrado pela AWS. Por um prazo de 12 meses, tá? Se eu ficar com essa máquina, tipo assim, um ano e meio lá, a partir do 13º mês, 12º mês, vai ser cobrado, tá? Vocês viram que é a mesma merda, né? Só que agora ele tá aplicando lá num temp. O que acontece? Vocês viram que não tem mais aqui. Mas se eu abrir um... Um outro Debian aqui. E eu der um cd temp. Tá lá meu blá e tá até um plano ali. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um apply. Só que aí, vocês viram que o apply... Eu vou dar um outro só pra... Tipo assim, você tem várias formas de dar apply, né? O apply, ele já tem uma espécie de plan, né? Então, ele vai te falar, tipo assim... Cara, você tem certeza que você quer fazer isso? Ele tem uma validação que é você digitar um yes, tá ligado? Então, tipo... Você pode olhar, né? E qual que é a vantagem de você... Eu vou passar em ordem pra vocês não se confundirem, né? O terraform plan e você dar um output pra um file... O que você tá vendo aqui é o que vai ser aplicado, tá ligado? Assim, você pega... Agora eu vou aplicar lá. E ele já te dá a resposta, tipo assim... Terraform apply pro arquivo que você quer... Porque ele é meio que um encriptado, né? Um bináriozinho... Não binário, né? Ele é um encriptado que só o terraform lê. Então, agora ele tá criando lá a minha máquina, ó... Módulos, servers, AWS Instance, Web, Index 0. Ele tá criando a máquina. E aí o output dele foi um public IP, né? Que é o IP da minha máquina lá. A gente consegue setar os outputs. Então, tipo assim... Eu tô pedindo public IP, mas se eu quisesse... Eu poderia pegar o DNS dessa máquina... Eu poderia pegar outras informações. Esse IP dessa máquina é esse mesmo? Vamos ver lá. Eita porra! Pronto. Ó, criou a máquina. O nome dela é Hello World. E é esse IP, ó... 18, 212, 162, 212. É isso mesmo? É isso aí. Show! Aí eu vou dar um Destroy. Isso é maneiro porque eu posso fazer o seguinte... Posso dar um Plane Output... Eu acho que é isso. É... Temp... O Plane, ele vai ser atualizado, né? Porque qual que é o meu planejamento? O meu planejamento é destruir essa máquina. Destruir esse conjunto de coisas, na real, que eu criei. Eu não criei só uma máquina, né? Eu criei outras coisas, né? Tem associação com o Security Group. Enfim, o Public IP também vai ser removido, etc. Aí o que que eu posso fazer, né? Agora, no Plane dele... Tá salvo... Que eu vou destruir a máquina. Então eu vou dar um Apply... Que ele vai destruir a máquina. E aí, gente? Vocês estão bem? Pra quem estiver aí... Na live... Lembrando que vocês podem dar uma exclamação... Loja! Isso tá no meu About também. Vocês podem farmar pontos aí na live. Seja com Lurk... Seja participando... Dando seu sub... Etc. Vocês podem trocar por cursos de até 100 reais. Vocês podem trocar por 50 conto. Vocês podem trocar por SSD. Por fone de ouvido. Enfim. E tem a roletinha. Que vocês podem usar a roletinha. E tentar farmar mais pontos. Então, fiquem aí ligados, gente. Aí, foi. Tá vendo, ó? Um destruído. Ele... O Terraform... Isso... O Jefferson... O Jefferson, não. O Gomex, ele deixa bem explícito no curso isso. E... E é a real, tá ligado? O Terraform de tudo que eu... Que eu trabalhei, assim, de infra como código. E assim... Pra mim, o Terraform de... Dessa leva de ferramentas de DevOps. Ela é, sem dúvida, a mais intuitiva. Então, ela te explica certinho, ó. Isso aqui foi destruído. Isso aqui foi criado. Você tem certeza. Os erros são muito explícitos. Então, eles são muito gente boa em relação a isso. A HashCorp é muito eficiente, tá? De parabas aí. Que é o Terraform Plane, só. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar um... Uma... Uma ideia do que você vai criar na nuvem. Só que ele vai dar uma... Não é bem uma reclamada. Mas ele vai te dar um warning. Tipo assim, ah, você não usou o Output. Então, assim, ó. Ele até fala, ó. Você não especificou um Out Parameter pra salvar esse... Esse plano. Então, o Terraform não pode garantir que exatamente essas ações vão ser performadas no Terraform Apply que será rodado. Então, é exatamente isso. Tipo assim, eu posso aplicar, mas não necessariamente o que eu vi é o que vai acontecer. É, em alguns momentos isso pode ser útil. Por questão de segurança, eu sugiro vocês usarem o Output. Né? O Alt, né? O que que... Eu falo Output, né? Mas é Alt. Grito. Perdão. Eu confundo com o Output dos Outputs ali dentro dos módulos, né? Mas o Alt. Tipo assim, pra onde vai sair esse roteiro, né? Qual que é o Alt fora, né? Pra onde vai sair aquele roteiro? Vai sair pra aquele encriptado que só o Terraform lê, que é aquele meu Temp Blah, por exemplo, né? E novamente, por que que... Por que que eu aprendi isso com o meu Tech Lead, né? Por que que a gente bota num Temp? Por que não fica poluindo o nosso projeto, né? Porque a ideia disso é que fique na nossa máquina, tá ligado? Não precisa meu Tech Lead, meus colegas de Squad ficar sabendo o que que eu tô aplicando ou não, tá ligado? Eles vão saber no PR, vão saber ali no próprio Terraform, etc. Vão saber no estado que tá salvo lá na AWS, etc. Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Bom, então eu vou dar um Terraform Apply. Baseado no Temp Blah, ele não me perguntou nada, tá ligado? Porque eu já tô tendo uma noção, tá ligado? De que aquilo que vai ser aplicado é aquilo que eu vi, entendeu? Mas você também pode dar uma olhadinha aqui, né? E você pode olhar, tipo assim, tá, beleza, o que que eu vou aplicar? E aí você pode já... Tá, eu vou aplicar essa máquina com essa AMI e tal. E ele te faz uma pergunta, você tem certeza? É como se fosse uma segurança. Tá, eu quero. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma